Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo eu quero passar uma dica bem interessante para quem está iniciando na carreira de certificações Linux. Mais exatamente, eu vou falar sobre a certificação LPQ1 e a certificação da CompTIA Linux+. Bom, para quem não sabe, existe uma parceria entre a LPI e a CompTIA. Com essa parceria, você consegue dois certificados realizando apenas dois exames. Se você fizer os exames da LPI, o LPQ1, dois exames 101 e 102, você consegue a certificação Linux LPQ1. Então, neste primeiro exemplo aqui, você faz os dois exames e recebe apenas um certificado. Mas na outra opção, o que é bem interessante? Porque se você fizer os exames da CompTIA, o LX0-103 e o LX0-104, você irá receber então a certificação da CompTIA Linux+, mais a certificação Linux LPQ1. Ou seja, você faz dois exames e recebe dois certificados. Mas é válido, gente, somente se você fizer o exame da CompTIA, tá? Eu até coloquei uma observação aqui, ó. Se você fizer os exames da LPI primeiro, você não terá direito ao certificado da CompTIA Linux+. Por isso, então, é muito importante você fazer o exame da CompTIA e não da LPI, para quem está buscando aí a LPIQ1. Os exames da LPIQ1 e da CompTIA praticamente são idênticos. E quando você estiver marcando o exame da CompTIA, você poderá marcar uma opção lá para enviar o resultado para a LPI, para você, então, ter o direito às duas certificações. Essa é a informação que eu peguei de um parceiro de negócio. E em breve, gente, eu estarei disponibilizando os treinamentos para a certificação Linux. Eu fiz um artigo completo aí no meu blog, onde eu explico cada detalhe aí sobre cada carreira de certificação Linux. Dois exames LPIQ1, LPIQ2 e LPIQ3. Eu vou deixar um link aí na descrição para você poder acessar. Então, gente, fica aí a dica. Se você conhece aí um amigo que está iniciando aí na carreira Linux, faça essa informação para ele que com certeza será muito útil aí na carreira. E se esse vídeo foi útil para você, clique no joinha aí abaixo deste vídeo e também inscreva-se em nosso canal para fortalecer aí o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.